Hoje a Igreja Universal do Reino de Deus completa 47 anos de existência, olha que legal. Gente, nesse período, milhões de pessoas aí foram ajudadas com auxílio espiritual e físico também. E a Câmara dos Deputados faz agora uma sessão solene em homenagem, gente, a essa trajetória inspirador. Converso, gente, com Lívia Veiga, que tem mais detalhes, inclusive. Ela que está lá está ao vivo. Lívia, conta tudo. Como é que está sendo aí, querida? Muito boa tarde. Oi, Fred. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que está aqui com a gente. Olha, foram mais de duas horas de sessão solene, viu, Fred? Terminou agora há pouquinho aqui no plenário da Câmara dos Deputados. A sessão começou por volta de 11 horas da manhã. Foi uma sessão solene aí, proposta para celebrar estes 47 anos da Igreja Universal e também os 10 anos de inauguração do Templo de Salomão, lá em São Paulo. Os solicitantes, os deputados que propuseram a realização dessa sessão foram o Marcos Pereira, que é vice-presidente da Câmara dos Deputados, Maria Rosas, Márcio Marinho e Rogéria Santos, todos eles do Partido Republicanos. O vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira, não pôde participar porque ele está se recuperando de uma pequena cirurgia, mas ele passa bem. Vários parlamentares estiveram presentes e falaram nesta sessão solene. Inclusive, eles destacaram o trabalho que é realizado pela Igreja Universal em várias cidades do país e também em vários países de todo o mundo. Muitos fiéis estiveram aqui, lotaram o Plenário da Câmara dos Deputados, a galeria também do Plenário da Câmara e acompanharam essa sessão. Muitos até se emocionaram. No final, essa sessão foi finalizada com o bispo e também deputado federal, Marcelo Crivella, que cantou junto aos fiéis. Foi uma sessão, então, com muita emoção, de celebração pelos 47 anos da Igreja Universal e também pelos 10 anos de inauguração do Templo de Salomão, em São Paulo. Fred, é com você. Lívia, muito obrigado, valeu mesmo, viu? O bispo Crivella, um grande amigo também, todos os outros deputados aí do nosso republicano, né? Mandar um abraço a todos os bispos, pastores e também fiéis da Igreja Universal. Lívia, brigadão, tá bom? Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí